Olá, seja bem-vindo, eu sou o professor Afonso Miguel e esta é a sexta e última aula de uma série de vídeos que fala sobre a modelagem de peças para impressão 3D em projetos com arduino. Eu estou assumindo que você já assistiu às aulas anteriores, onde vimos várias informações importantes. Nesse vídeo, você verá como fazer os ajustes finais preparando sua peça mecânica para impressão 3D. Antes de tudo, faça uma inspeção final, levando em consideração tudo o que foi visto na aula 3. Após isto, gere o arquivo STL clicando em Arquivo Export STL. Deixe a configuração sugerida e clique em Export. Selecione o diretório, escolha um nome para o arquivo e clique em Salvar. Antes de encaminharmos para impressão, recomendo que sujeite a sua peça a uma análise automática de falhas. Um serviço que realiza isso gratuitamente é o 3D Model Repair Service da Netfab. Esse serviço online gratuito automaticamente detecta e corrige erros de arestas e planos inadequados para utilizá-lo. Para utilizá-lo é muito simples. Acesse o site, clique em Sign In, se necessário, faça o procedimento de login da Microsoft, arraste o seu arquivo STL e aguarde o procedimento. Por fim, clique em Download e você terá sua peça corrigida. Vamos à inspeção final. Abra o programa Cura da Ultimaker e configure o modelo correto de impressora. Na PUC Paraná nós temos uma Ultimaker 2 Extended. Arraste o seu arquivo STL já corrigido para a área de trabalho do software. Você já deverá ver a peça sendo exibida. Utilizando os comandos do software, faça uma inspeção inicial verificando se aparenta estar tudo certo. Tenha certeza que o tamanho da peça também não ultrapassa o tamanho limite da bandeja. Mude para a visualização por layers e inspecione cuidadosamente de baixo para cima como as camadas de plástico serão depositadas. Esse passo é muito importante, pois demonstra como a impressora irá trabalhar. Mais uma vez, avalie todos os aspectos apresentados na aula 3 com respeito a planos e arestas, consumo consciente de material e limites técnicos na fabricação aditiva. Se encontrou algum erro, volte ao arquivo original no SketchUp e faça as correções, repetindo todo o processo. Se tudo estiver ok, anote a duração prevista para a conclusão da impressão, o peso do material utilizado e encaminhe para impressão o arquivo STL aberto originalmente pelo Cura. É isso. Eu espero que tenha sido útil e obrigado por ter assistido. Por fim, inscreva-se em meu canal e aguarde novidades. Abraço.